Rio Preto recebeu neste final de semana o Campeonato Paulista de Flag Futebol, o time feminino do Rio Preto Weillers e estreou aí na competição com vitória em casa e a gente acompanhou, vamos ver. O time feminino de Flag Futebol do Rio Preto Weillers estreou no Campeonato Paulista da modalidade que se assemelha ao futebol americano. É uma rodada mista, uma rodada que conta com nove equipes, isso aqui é a primeira etapa do Campeonato Paulista. A modalidade que tem conquistado o seu espaço e que fará parte das Olimpíadas em 2028, passou a ser desenvolvida no time em 2019. Desde então, o Rio Preto Weillers conta com cerca de 40 atletas entre homens e mulheres que se dedicam a praticar o esporte que é caracterizado pelo cinto flag, uma espécie de fita usadas pelos atletas na cintura. Ele é uma variação do futebol americano, de equipamentos, só que para parar a jogada, ao invés de você fazer o tackle, como é conhecido o impacto no futebol americano, você tira a flag, que é uma bandeirinha que fica na lateral das meninas aqui, dos meninos também, na modalidade masculina. Então você retira a bandeirinha, a jogada para ali, então o campo é reduzido, o número de atletas também é reduzido, um jogo mais dinâmico, mais rápido. Na primeira rodada, as meninas estrearam com a vitória, 39 a 7 contra o time da Unaspe Hulsters, um resultado que foi alcançado após uma intensa preparação. A academia é preparador físico que está ali ajudando a gente e a gente treina também três vezes na semana, então isso faz muita diferença, porque a gente tem bastante repetição, bastante estudo, tem as reuniões online, então tudo isso conta bastante. O esforço gerou um resultado positivo. Na segunda rodada, o Ailers venceu o time do Caipiras por 38 a 12, mas desta vez a vitória teve um gostinho de revanche, isso porque no ano passado o time foi derrotado pelas mesmas adversárias. É uma construção e é um processo longo, na verdade, são já três anos de trabalho que a gente vem construindo com o nosso time competitivo, no final do ano passado a gente teve uma derrota contra esse mesmo time, a gente evoluiu muito a partir disso, desde o começo do ano o treinamento é muito intenso, uma preparação com a cabeça no lugar, de fato, focando no que está no nosso controle que a gente pode melhorar, eu acho que a gente conseguiu mostrar isso em campo hoje, desempenhar com alta qualidade e o resultado está aí. O campeonato, que contou com a participação de nove equipes de vários cantos do país, está só começando, mas para a torcida Rio Pretense, a expectativa de um possível título já é uma realidade. Ah, que a gente seja campeão do Paulista e já era esquecer tudo. Campeãs, com certeza, ficamos em segunda, agora esse ano vai sair. Ah, parabéns aí para as meninas, né? É uma modalidade não tão conhecida aqui no nosso interior ainda, né? Com certeza. Mas eles fazem sucesso, né? Tanto o masculino quanto o feminino, né? Muito legal ver. Até, por exemplo, um adendo, a Esther Alencar, que além de atleta de flag, é treinadora do Rio Preto Violers e já está, por exemplo, fazendo uma integração com times lá dos Estados Unidos, para você ver como que o time do Rio Preto... Para ter essa troca de conhecimento. Esse conhecimento, vai fazer um curso junto lá a eles, conseguiu passar, e então é muito legal ver essa evolução do esporte e também como, mais uma vez, a cidade de Rio Preto está se colocando no cenário esportivo de várias modalidades. E internacional também. Internacional também.